Fui morar numa casinha, que era cheia de passarinhos Saiu de lá, 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 borboletinha Olhou pra mim, olhou pra mim e fez assim Quer chocolate? Fui morar numa casinha, que chovia o dia inteiro Saiu de lá, dona aranha Olhou pra mim, olhou pra mim e fez assim Fui morar numa casinha, que ficava numa lagoa Saiu de lá, lá, um sapinho Olhou pra mim, olhou pra mim e fez assim Tchau